Macallan Doublecask, 12 anos. Bora provar? Macallan Doublecask Amigos do Whisky, hoje nosso papo é sobre o Macallan Doublecask, 12 anos. Esse rótulo que foi lançado no ano de 2016 e hoje faz parte do portfólio regular da marca. O grande diferencial dele fica por conta do processo de maturação, que acontece em dois tipos distintos de barris. Mas antes da gente se aprofundar um pouco mais sobre o Doublecask, vale a pena contar um pouco sobre a Macallan, sua origem e como é que a gente chegou aqui. A destilaria foi formalizada no ano de 1824 e desde então se tornou cada vez mais conhecida por um único aspecto. Todos os seus single malts eram maturados 100% em barris europeus que antes continuam vindo xerês. E o que é que aconteceu? No ano de 2004, a gente tem um lançamento de grande impacto da Macallan, a linha Fine Walk. O que é que essa linha traz de diferencial? Finalmente a gente tem uma mudança nesse processo de maturação. Além do tradicional barril europeu, que antes continha o sherry, entram mais dois tipos de barris. Primeiro, o barril americano de bourbon e segundo, um barril também americano, de carvalho americano, que continha também sherry. Isso na época deixava claro que a Macallan buscava aumentar sua produção e também o novo mercado. Passados alguns anos, finalmente a gente chega aqui ao Macallan Doublecask 12 anos, que também traz como diferencial o processo de maturação. Mas diferentemente da linha Fine Walk, hoje chamada de Triple Cask, aqui é 100% sherry. E foi isso que confundiu muita gente. Porque quando a gente normalmente fala de um Double Cask, o que se imagina é que a gente vai ter uma proporção entre barris espanhóis, sherry, e barris americanos, bourbon. O que é que a Macallan fez? Colocou nesse rótulo barris europeus, sherry, e barris americanos também sherry. Então, aqui a gente tem um rótulo 100% sherry, mas que usa dois tipos distintos de barris quanto ao tipo de madeira. O carvalho europeu e o carvalho americano. E a Macallan, ao lançar esse rótulo, dá uma dica bem interessante. Ela conta que os barris americanos são temperados em sherry, dando ali a entender que o tempo de interação entre o barril e o vinho fortificado não é tão grande. E isso tem um objetivo. Ela quer garantir que a madeira, que o carvalho americano, ainda tenha muito a interagir com o new make da própria destilaria. Então, na prática, a gente tem um whisky 100% sherry, apenas com esse diferencial. A linha, inclusive, hoje conta com dois rótulos. Além desse, a gente também tem o Double Cask Gold. E a expectativa é que ao longo dos anos, a gente veja aí essa Double Cask sendo ampliada. E agora que eu já falei um pouco pra vocês sobre o Double Cask e seu processo de maturação, bora provar? Vou servir minha dose. Primeiro, percepção dos aromas. Ao mesmo tempo que ele é doce, ele entrega de forma muito típica as notas de sherry. Então, eu consigo perceber aqui o mel, consigo perceber frutas também, e ao mesmo tempo eu tenho aquelas notas típicas do Oloroso, principalmente, que é a passa, as especiarias também, é um whisky muito perfumado, e a gente aqui também vê um bom acabamento dele, porque o álcool está absolutamente bem controlado. Bora provar? Eu tenho uma gama muito impressionante de sabores nesse rótulo. Eu volto a sentir as notas doces, então aqui eu tenho a baunilha, o caramelo, eu tenho aqui também uma nota cítrica, consigo perceber isso, mas ele entrega também as notas de sherry de forma muito clara. Então, eu tenho aqui a nota da passa, da fruta seca, consigo perceber aqui um gengibre, uma pimenta, uma canela. A impressão que eu tenho, a percepção que eu tenho, ainda que a ideia aqui não seja a gente comparar o Double Cask com o irmão Sherry Cask, é que enquanto aqui a gente tem uma maior profundidade no Sherry, aqui eu tenho ele de uma forma suavizada, mas com uma nova gama de sabores, que são esses provenientes do barril americano, que aqui eu não encontro. Então, ele acaba tendo aí uma diversidade maior de sabores, tudo isso num equilíbrio muito grande, mas sem a profundidade do nosso clássico 12 anos. Então, é um rótulo que traz sim um diferencial em relação a esse rótulo, traz também um diferencial em relação ao Triple Cask. Ele é um típico Macallan, a identidade da marca eu acho que ela está nesse rótulo, está em aroma, está em sabor, e posso fazer de forma bem tranquila a minha recomendação. Então, se você encontrá-lo, não deixe de provar que eu acho que é um rótulo, que dessa destilaria merece ser degustado. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho